E aí pessoal, Rovester aqui, bem-vindos mais um vídeo. Nesse vídeo eu quero comentar sobre o livro 4 estrelas que está sendo comentado como o livro da Clita. Então, o que esse livro é? Ele provavelmente vai ser a arma que a gente vai ganhar de graça no 1.6, tá? No evento que vai sair lá nos primeiros 15 dias. Mais uma vez, o que eu estou falando aqui é algo que o passarinho me contou, então a gente não tem certeza ainda, tudo está sujeito a mudanças, tá? Porém, provavelmente isso aqui é a real ou se ter mudança vai ser mudanças muito pequenas, tá bom? Então o objetivo desse vídeo é a gente olhar para esse livro, esse catalisador, comparar com os outros catalisadores e ver se ele é um catalisador bom, catalisador ruim e aí você poder apropriar a sua conta, adaptar a sua conta para a chegada desse livro, tá? Mais uma vez, como ele é um livro que a gente vai ganhar no evento, a gente provavelmente vai ganhar ele já com o refinamento 5, que normalmente já é um bom signal, tá? Para a gente ir atrás da arma, ok? Vamos lá. Primeiro, ele no nível 1 vai ter base ataque 41, tá? No nível 90 ele já vai ter base ataque 454, o que coloca ele nos piores base ataques dos catalisadores 4 estrelas, tá? Isso aqui já é um sinal bem ruim para o catalisador, ok? O status secundário dele é ataque por cento, o que não é ruim, mas não é dos melhores, tá? Eu já comentei aqui as armas, se você quer armas para os DPS, que essa arma vai ser, tá? Vou comentar ainda. Se você quer arma para os seus DPS, você quer arma ou que dá chance crítica ou que dá taxa crítica. Normalmente é esses dois status que você quer, tá? Ou, sei lá, se for um DPS físico, aí bônus dano físico. Mas no geral, ou é taxa crítica ou é chance crítica, só que essa arma dá ataque por cento. Não é dos melhores, tá? Poderia ser pior, poderia ser uma maestra elemental ali, ok? Já a passiva é interessantíssima, tá? Passiva é o seguinte, dentro de 6 segundos que você acerta o inimigo com ataque normal, então você dá um ataque básico, o dano do ataque carregado vai aumentar em 16%, tá? Daí, quando você der o ataque carregado no inimigo, você aumenta todo o seu dano em 8% e esses bônus vão dobrar quando você tiver refinamento 5, tá? Que é o que você vai ter se você fazer o evento todo. Então, toda a comparação que eu vou fazer nesse vídeo vai ser com a arma no refinamento 5, tá, gente? Eu não vou fazer a comparação com o refinamento 1, porque se você for fazer o refinamento, você vai pegar 5. Acabou. Bom, de cara, a gente já tem essa arma como sendo uma arma pra DPS, tá? Por que pra DPS? Porque pra você aproveitar esse bônus aqui, você tem que ser o DPS, tem que estar no campo dando ataque normal, dando ataque carregado, tá? E esse bônus de aumento aqui, esse aumento de ataque, é só pro personagem que tá com a arma. Se fosse pro time todo, poderia até pensar um pouco em ser suporte, mas não é. É só pro personagem que tá usando a arma. Então, claramente, essa é uma arma pro DPS do seu time. Daí, pra gente analisar e entender um pouco melhor essa arma, vamos olhar pra dentro do jogo quais são os personagens que poderiam usar esse catalisador. Então, por ser uma arma que é feita pra DPS, tá, gente? Se você tá pegando um suporte de catalisador, você vai querer botar recarga, outras coisas. Aquele bônus lá não vai ajudar? É só pros DPS de catalisador? Acaba que a gente tem alguns escolhas limitadas, tá? Então, vamos lá. Se destacam de... Sim, na hora, né? Quando você olha pra arma. A Klee, porque ela tem no combo dela o ataque normal, tá carregado. A Yanfei também faz a mesma coisa que a Klee, o ataque normal tá carregado. Ningguang também se destaca, o ataque normal tá carregado durante o combo dela. Então, ela vai pegar o combo, a passiva da arma com facilidade. Não precisa fazer nada demais, nada de diferente. Se você joga de Ningguang do jeito que você tá jogando normal. Daí, os outros personagens que talvez você poderia até colocar, só que não seria build meta, tá, gente? Seria a Sucrose, caso você tenha lá as constelações 4 e 2, eu acho, né? É 4 que dá o ataque normal. Ou é a outra que dá... É a segunda constelação? Não, é a Sucrose com a C4. Então, tem a C4 com a C4. Você pode tentar fazer lá DPS, tá? É meio meme, mas dá pra fazer. No geral, eu considero que o DPS dela total, como o DPS principal do time, vale a pena. Mas, se você quiser fazer, ela pode botar na Sucrose, tá? E a Mona também, já que você vai fazer uma Mona, já tá carregado. Que é possível fazer, tá? A Bárbara, não vou nem comentar. Pelo amor de Deus, nada de Bárbara DPS. E a Lisa, dá pra fazer DPS, só que a Lisa DPS não é focada em ataque carregado. Então, não vou comentar aqui, tá, gente? O lance da Lisa é ficar usando a skill elemental dela lá, marcando. E usando a skill elemental carregada, não um ataque carregado, é diferente. Bom, pra esses personagens, a arma vai ser bem útil e vai se encaixar muito bem, tá? Agora, eu vou comparar com as outras catalisadoras que a gente tem no jogo. Pra gente ter uma noção melhor qual o nível de poder desse catalisador que tá pra chegar. Antes de comparar com os catalisadores 4 estrelas, eu queria tirar o óbvio do caminho, tá? Que são os 5 estrelas. Obviamente, ele não vai ganhar do Lost Sprayer, tá, gente? Lost Sprayer é incrível. Tem 46 de base attack, que é um dos menores base attack por 5 estrelas. Só que a comparação do base attack pro catalisador 4 estrelas, que tem o menor 4 estrelas, não tem nem comparação. Dá chance crítica, que é muito melhor. É um status muito mais útil pra um DPS. E a passiva é muito incrível, tá? Então, assim, Lost Sprayer vai ser muito melhor. Skalward Atlas, nem se compara. Skalward Atlas é absurdo. Tem os maiores base attacks, aumenta o ataque por cento. Então, os status secundários é igual. E a passiva também é muito incrível. Dá muito dano nessa passiva, tá? A passiva do livro aqui, ó, da Klee, né, basicamente, é muito boa, tá, gente? Muito boa. Só que, por ter um base attack muito baixo, ele acaba perdendo muito potencial do livro, tá? Vou comentar mais sobre. E o Memory of Dust, tá? Esse aqui é o piorzinho dos catalisadores 3 estrelas, na minha opinião. Só que ele vai aumentar o ataque por cento bastante e tem um base attack, tá? Por ter um base attack tão alto, tão maior do que o livro 4 estrelas que a gente vai ganhar, já deixa ele na frente, tá? A passiva não é tão boa, tá? Eu considero essa passiva aqui muito melhor. Porém, mesmo assim, só por ter um base attack tão alto, tão maior, vai escalar muito mais o dano, tá? Na hora que você fazer a conta lá do ataque por cento e tal, em cima do modificador do personagem, vai fazer muita diferença, ok? Antes de continuar, eu queria explicar a relação entre ataque por cento e base attack. Eu sei que a maioria já entende, porém é essencial pra você interpretar o quão forte e quão fraca essa arma é, tá? Bom, o que acontece? No Genshin, no início da fórmula do cálculo de dano, o que o jogo faz? Ele soma o ataque base do personagem que você tá usando, então, por exemplo, a Ian Faye tem o ataque básico X, a Klee tem o ataque básico maior, por ser uma 5 estrelas e tal, e soma com o base attack da arma, tá? No caso aqui é a minha sinfonia de dano e lente. No caso da minha Ian Faye, eu consigo ver o resultado aqui, ó, 661, tá? Daí, na outra parte da fórmula, ele vai multiplicar pelo ataque por cento, pelo bônus de ataque por cento que você tem, tá? Então, o que acontece? O ataque por cento vai ser mais efetivo se você ter mais ataque base no seu personagem. Como você aumenta o ataque base no seu personagem? Upando ele, e upando, deixando uma arma forte na mão dele, tá? Então, o que acontece com essa arma agora da Klee 4-3? Essa arma tá quase muito boa, tá? Por quê? Ela dá ataque por cento aqui, dá ataque por cento aqui, dá ataque por cento aqui, e é bastante coisa, olha só, 32%, 16%, são bônus muito bons, tá? Não quero deixar isso passar pra vocês, são bônus muito bons. O triste sobre essa arma é que ela tem um base ataque muito baixo, tá? Então, assim, como eu falei pra vocês, o ataque por cento multiplica o base ataque. Se o base ataque dessa arma fosse alto, isso aqui seria incrível, só que, infelizmente, o base ataque dessa arma é baixo, tá? Então, eu coloco pra vocês considerarem isso. Apesar de ter um bônus de ataque por cento alto, ele não é utilizado na maior efetividade quando vai fazer a multiplicação, porque o base ataque é baixo, tá? Essa arma vai se destacar, com certeza, na mão da Klee, tá? Por que na mão da Klee? Porque o base ataque da personagem já é alto, então, meio que compensa o livro ser ruim, se tem um base ataque baixo, ok? Agora, comparando agora com os outros catalisadores 4 estrelas, tá? Que são utilizados. Então, primeiro, eu quero falar sobre o olho da percepção, né? Ele é um catalisadorzinho 4 estrelas. Se vocês olharem, ele tem um base ataque de 41 também, também dá ataque por cento, só que a passiva tá longe de ser tão boa quanto a passiva aqui do livro da Klee, que a gente já vai ganhar com o refinamento máximo, tá? Então, o livro da Klee já ganha do olho da percepção. Ele também vai ganhar do Frostbearer, tá? O Frostbearer, apesar de ter um ataque por cento um pouco maior, tá? Um base ataque um pouco maior, é 42, né? A passiva é muito pior, tá? O bônus também aqui do secundário não vai ser a mesma coisa, não vai ficar da mesma forma, porque aqui, ó, a passiva é muito melhor, tá? Essa passiva aqui é muito melhor do que essa aqui, tá? Essa passiva, basicamente, é dar um daninho a mais a cada 10 segundos, tá? Essa passiva não, vai ficar ativa o tempo todo e tal. Então, como vocês podem ver, essa arma tá melhor do que muitas outras, tá? Então, se você tem alguma dessas duas aqui como opção, você pode substituir, já pode pensar em substituir. Comparando com a Som, Som, Música e Vinho, né? Música e Vinho, com a do Sacrifício, Protótipo Amber e a do Codex, né? Vavônios, Todas essas quatro são pra suportes, tá? Então, não vou nem comparar, porque são pra personagens totalmente diferentes. Você não vai botar nenhuma dessas quatro aqui numa Klee, numa Ningguang, numa Yanfei, tá? Então, não tem nem comparação, são pra outros personagens. Então, agora eu separei realmente os melhores catalisadores 4 estrelas, tá? Pros DPS. Vamos começar com o Grimório Real. Grimório Real tem um base ataque bem alto pros catalisadores, 44, porém, a passiva dele é lixosa, tá? Lixosa. Essa passiva aqui é aumentar o Crit Rate, a chance de Crit quando você não Crita, só que essa aqui é Critar sempre. Então, basicamente, essa passiva é boa quando o seu personagem está mal buildado. Então, assim, se fosse pra escolher entre essa arma e a arma da Klee aqui que a gente vai ganhar 4 estrelas, eu prefiro muito mais essa, tá? Daí, agora a gente vai ir pras duas armas DPS que aumentam uma estrela elemental, tá? Pra essas duas armas, eu considero que fazem... querem focar em reação, né? Então, eu vou primeiro começar pelo mapa maré, que a gente pode fazer por um ferreiro. Ele é muito bom, o base ataque dele é 44, aumenta a maestra elemental, que a gente não quer muito, tá? E a ideia dele, né, na passiva, é fazer reação, tá? Então, qual a minha opinião em relação ao mapa maré? Se você está usando a Klee, Yanfei, Ningguang, Ningguang não tem como, né? Pra Ningguang isso aqui não vai ser bom. A Klee, Yanfei, e você está fazendo reação direto, você está... Mas... Quero que vocês levem uma parada em consideração. Quem que está fazendo... Quem que está fazendo a reação tem que ser a Klee e a Yanfei pra funcionar, tá? Então, por exemplo, o Shinkill está com a água e depois a Yanfei vai lá e faz a reação. Se você fizer o contrário, essa arma não vai funcionar, né? Se você está fazendo a reação, ativando a reação com a Klee e com a Yanfei, o mapa maré e o Itzif vai ser muito melhor. Agora, se você não está conseguindo ativar a reação com a Klee e com a Yanfei, aí sim, a arma nova vai ser melhor, tá? Por quê? Porque o mapa maré, ele é focado em você ativar a reação, tá? Se você não está ativando a reação, ele vai perder muito potencial. E o Itzif, primeiro, ele aumenta a maestria element... Ele aumenta crítico. Quer dizer que... Beleza, até aí não precisa ser reação. Porém, uma das músicas dele, né? Qual que é o teste do Itzif? Ele tem três buffs diferentes. Um deles é mais... Aumentar a maestria elemental. Então, assim, se você cair no campo de batalha e aleatoriamente ativar um desses buffs, ativar o interlúdio, aumentar a maestria elemental e você não estiver fazendo reação, você vai perder o potencial dessa arma, tá? Então, no geral, minha conclusão, o Itzif acaba sendo melhor ainda que o livro da Klee, tá? Que é só você ficar fazendo reação. Porém, caso você não esteja fazendo, esse aqui vai ser mais fácil de utilizar, tá? Mapa maré, você tem que estar fazendo reação. E daí, as outras duas cartilhadoras que faltam pra comentar, que também são muito bons, é o Pérola Solar, que a gente pega pelo passe, tá? Ele é incrível, porque ele aumenta a chance crítica, o base ataque dele é decentezinho, tá? E a passiva dele também é bem decentezinha, e você quer ter que ficar dando hit, skill elemental, burst, é bem fácil de ativar, você não precisa fazer nada demais. Então, essa arma aqui serve pra todo mundo, basicamente. Eu preferia colocar essa arma, tá? no local, no lugar de livro 4 da Klee. Porém, o livro 4 da Klee com refinamento 5, eu já criei o que ganha da Pérola Solar, tá? Fazendo o combo certinho. Você tá fazendo o combo certinho? Vou deixar isso claro. A mesma coisa pelo Black Cliff, tá? Que é a arma da loja da Paimon. O livro 4, com refinamento 5, o livro da Klee, vai ser melhor, na minha opinião, tá? Porque ele vai dar todos esses buffs, e mesmo o Black Cliff dando aqui o Crit Damage, né? Que é um status muito bom pra aumentar, a passiva, eu acho que compensa, tá? Porém, levando em consideração que, nesse caso aqui do Black Cliff, tá? O Black Cliff, ele tem uma passiva incrível, que basicamente é por estaque, tá? Então assim, se você tá conseguindo pegar esses estaques do Black Cliff, aí o Black Cliff vai ser melhor, tá? Então depende de você tá conseguindo pegar esses estaques ou não. Pra pegar os estaques, você tem que estar matando o oponente. Então, se você tá numa opção, numa situação que tem vários inimigos, você tá matando os inimigos toda hora, essa arma vai ser melhor com o refinamento 1 do que contra essa com o refinamento 5. Agora, se você tá matando um boss, tiver num abismo alto, que só tem um ou dois inimigos fortes, aí essa aqui vai ser pior, tá? Então leve em consideração aí. Então, no geral, minha conclusão, tá? Esse livro aqui vai ser bom? Vai! Pra alguns personagens bem específicos, tá? Só pra DPS, Yanfei, Klee, Ningguang e Cabo, tá? Não tem lá muita outra pressão. Então, é bem limitada a arma, só que com o refinamento 5 vai ser uma arma muito boa, tá? Eu tô feliz com ela. Na minha opinião, não tá no nível da espada putrica, tá? Porque a espada putrica é usada em vários personagens, dá recarga, o que basicamente faz com que ela possa ser usada em suporte, tem vários suportes que podem usar ela. Então, não tá no mesmo nível que a espada putrica, das armas grátis. A espada putrica ainda é melhor, porém, tá melhor do que a ódio e a brisa crescente, né? Essa aqui é bem limitada e tá assim, bem mais ou menos essa arminha, né? Então, uma espada, uma arma mais ou menos aí que a gente vai ganhar no ponto 6, dá pra usar alguns personagens e comparando com os outros catalisadores 4 estrelas, tá ali num bom nível, tá? Vai ter alguns outros melhores em algumas situações, vai ter outros piores. Então, tá num bom nível. No refinamento 5, ela vai estar bem forte se você estiver colocando ela na mão do Ayanfei ou na mão de uma Klee. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha ajudado a vocês entenderem. Eu tentei fazer o mapa geral da arma, né? Comparando com todas as situações que você pode colocar ela. é uma arma boa, estamos aí esperando lá vir, provavelmente vai vir no ponto 6, daqui a uns 30, 40 dias, tá? É o vinho que tu vim. Então, tá aí, se preparem, que a minha nova vai ficar bonita na mão da Klee, combina com a personagem. eu vou te ajudar na verdade. E aí, Obrigado.